Boa noite, senhor presidente, em seu nome cumprimento os demais vereadores, pastor Jades, pastor Luiz, em seu nome cumprimento o público aqui presente, imprensa escrita, falada, televisiva, meu boa noite. Hoje participei de um grande evento no Palácio das Esmeraldas, onde Itumbiara foi contemplada por uma grande fábrica que vai vir para a nossa cidade, se Deus quiser, e que vai permanecer, assim seja, a Raikner. Parabenizar o prefeito Chico Bala e todas as lideranças que de uma forma ou de outra contribuíram para que isso acontecesse. Gostaria de deixar aqui também o meu dizer que o projeto de vocês, pastor Jades, pastor Luiz, só vem engrandecer ainda mais a nossa cidade. Igual o Marcelo dizia aqui, que todos os bares da cidade fossem uma igreja, hoje estaria muito mudado. Ainda não tive o prazer, ainda não frequentei a igreja videira, mas a igreja gera vida. Tenho várias pessoas, aliás, até familiares que participam da igreja, e ontem mesmo até eu participei do culto que ali estive. E eu vi, pastor Luiz, quando o pastor Paulo pregou, que ao ser perseguido, Jacó deitou-se a sua cabeça numa pedra. E lá teve várias explicações. Como as pessoas se usam. Um usa uma pedra para jogar no outro, outro usa para se construir. E assim são de várias formas que pode ser usada essa pedra. Quero parabenizar o senhor, pastor Luiz, que o senhor use essa pedra para construir, para reconstruir lares familiares e trabalhar as pessoas que ali precisam muito da palavra de Deus. Como ontem eu falei para o senhor, aqui, certamente, os três vereadores, nenhum vai se impor. E, aliás, tenho que agradecer muito ao prefeito Chico Bala por ter enviado esse projeto. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. O que é 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 Obrigado.